diz que o espírito do anticristo, ele está na terra, o espírito do inimigo está na terra. O que isso significa, Deus, Jesus, nos avisar que existe o espírito do inimigo, o espírito do anticristo, e que ele está na terra, aí já não é o demônio, Satanás, Lúcifer, mas é o espírito. Esse espírito, ele nasceu exatamente em Caim. É aquele espírito que quer exterminar Cristo, que quer exterminar Abel, que quer exterminar o cristianismo, quer exterminar o judaísmo, quer exterminar aqueles que servem ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, existe um espírito. Esse espírito, ele habita no mundo já. O mundo já é do maligno, e o mundo, ele tem um espírito chamado espírito do anticristo. E esse espírito é quem levanta pessoas contra Deus, contra a igreja, contra a família, contra você. Não é um demônio, é um espírito, é muito mais forte, é primário. Então, como a morte é um espírito, então existe um espírito chamado espírito do anticristo. Este espírito, ele vem destruir tudo que é Deus, que clama por Deus, a Bíblia fala. Então, não se assuste quando você vê pessoas perseguindo a obra de Deus, pessoas perseguindo os servos de Deus, e pessoas apoiando homens poderosos do crime, homens poderosos das drogas. Não se admire quando você vê grandes homens da terra apoiando grandes corporações criminosas e atacando a igreja. Prendendo o carro do pastor e soltando o carro do traficante. Prendendo o avião do pastor e soltando o avião do traficante. Isso tudo faz parte de um espírito. Esse espírito que está repreendido em nome de Jesus é que levanta homens contra a obra de Deus. Entendeu? É como aquele chama o padre, o pastor de bandido, e chama o bandido de herói, como o lampião. Isso é um espírito. Então, não se iluda que isso vai aumentar muito mais. Mas que Cristo nos proteja. Ele mesmo falou, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Este é o mal. Este é o mal. É a turma que se levanta contra a igreja e é a favor das drogas. Em alguns países latinos, nossos vizinhos, padres, estão sendo presos e mortos por narcotraficantes. Porque são contra as drogas deles. Igreja está sendo fechada, os governantes estão apoiando os narcotraficantes e estão perseguindo a igreja. E a igreja é tão tola que no nosso país, às vezes, a igreja faz isso. É por isso que a Bíblia diz, meu povo sofre por falta de conhecimento. Pode olhar aí no YouTube, no Google, você vai ver rádios da igreja sendo fechada, cabareis sendo abertos e a igreja sendo fechada. Centro de distribuição de drogas sendo permitido e igrejas sendo proibidas. cultos na praça proibidos e um bando de pessoas viciadas na praça permitido. Gente, chegou a época da roda grande passar por dentro da pequena. É um fim de mundo. Eu estava olhando, eu fiquei, meu Deus, em tal país, os narcotraficantes comandam o poder presidencial, bancam. E com isso, juízes prendem padres e soltam narcotraficantes pesados. Olha, meu Deus do céu, aonde a gente chegou? E isso poderá estar acontecendo em breve no Brasil, porque esse espírito do anticristo é geral. Não se iludam, gente. Estamos em uma guerra espiritual. Não se iludam, não, tá? É, e tem até alguns países onde os filhos estão prendendo os pais. Se o pai der uma tapa na bunda do filho, então ele é preso. Mas se o filho matar o pai, aí diz que é, porque é traumatizado, porque é bula, é porque abaixa da égua. Pessoas estão sendo convencidas no mundo inteiro que estão doentes, estão com algum tipo de síndrome, estão criando síndrome de tudo agora, síndrome de amorróia, síndrome da cabra preta, síndrome de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, para dizer que a pessoa é doente. Entendeu? Muitas dessas síndromes é apenas questão de criança, que quando crescer mais vai ficar melhor, apenas uma questão de alimentação, mas não. Então, não pense que o diabo está quieto. Ele tem apoiado um espírito, chamado espírito do anticristo. Professoras são punidas porque rezam o Pai Nosso e o Ave Maria. Igrejas, os cultos são fechados, enquanto o som da festa ao lado não é. Então, eu já acompanhei aqui mesmo na região um lugar que é bilhões de volts. E o prédio nunca falou nada, mas colocaram o culto ao lado para compensar, para que o jovem não vá para a festa, e aí tiraram. Tiraram na justiça. Então, não se iludam, não, porque o mundo sempre foi mundo, mas existe um espírito, mas esse espírito caia por terra, em nome de Jesus. Sejam cismados. Sejam cismados. Quando íngues atacam a igreja, a igreja sempre teve inimigo, a igreja católica teve inimigo, a ortodoxa teve inimigo, a igreja evangélica sempre teve inimigos, só que os inimigos da igreja são diferentes de nós. Nós somos muito divididos, e os inimigos da igreja são unidos. Então, com isso, eles têm muita força. Então, hoje, today, igrejas estão sendo fechadas, padres estão na cadeia, enquanto os nato-traficantes estão livres. Livres. Prende o carro do pastor e solta o carro do traficante, prende o avião do pastor e solta o super-avião do traficante. Então, dá a entender que existe um apoio jurídico para o mal e uma perseguição jurídica para o bem. Aqui já se fala em controle e impostos sobre a igreja. Você acha que isso é normal? Então, diga-se comigo, está repreendido o Espírito do anticristo. Nós estamos aqui ainda. Nós somos a igreja. Está repreendido em nome de Jesus. Então, não fique admirado quando você vê essas coisas. Entendeu? Ou seja, o errado sendo exaltado e o certo sendo punido. Vamos tomar um cafezinho? Vamos? Cadê o café? Está aqui. Muito obrigado. Vamos tomar um cafezinho? Bora? Essa hora da tarde, só presta com café. Então, fique atento. Isso é o Espírito que orquestra todas essas coisas. Um Espírito. Sim. A Bíblia fala bem falado. Ela diz o Espírito do anticristo. É. O Espírito do anticristo está no mundo. É esse Espírito que faz as pessoas terem raiva do pastor e amar o bandido. entendeu? É. É. O bandido, Lampião, que faz algumas ingues atacar a igreja, arrastando milhões. A igreja hoje está sendo atacada por ingues e estão arrastando milhões. Está querendo ser proibido de religioso, fazer parte da política. mas o bandido pode fazer tudo. Ele pode sair e ser, está entendendo? Defender a causa da... Defender você. Então, o pastor hoje é considerado fanático. Não ganha a passagem para ser um candidato. Mas o cara que sai da prisão ganha. Então, aquele que trafica ganha. Então, o mundo tem um Espírito. Esse Espírito chama Espírito do anticristo. Porém, ainda estamos no mundo. E a Bíblia fala, Caiam por terra agora Os inimigos de Deus Sejam estabelecidas a casa do Senhor Caiam por terra agora Os inimigos de Deus Sejam estabelecidas a casa do Senhor Caiam por terra agora Todos os inimigos de Deus E seja estabelecida a casa do Senhor